Rapaziadinha, nosso meninão com 4.227 de CP, eu lhes apresento Darkrai 100% maximizado no LEGO 50. Fala família, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Cris e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente tem uma missão muito, muito importante pra se finalizar. Galera, no final do último mês, a gente entrou numa busca incersante pelo nosso Darkrai 100% e pelas 296 pecinhas de Candy XL pra gente poder colocar o nosso Darkrai 100% no LEGO 50. E rapaziada, tudo funcionou como planejado. Encontramos o Darkrai 100%, conseguimos as 296 peças de Candy XL, eu pe... O Candy XL não é peça de Candy XL, como é? Conseguimos os 296 Candy XL, rapaziada, na Garra, na Marra, foram mais de 100 raids feitos. Não sei se foram mais de 100, fizemos um raid pra caramba, rapaziada, isso aí sem dúvida. E a gente conseguiu tudo bonitinho, tudo da melhor forma possível e é claro que agora a gente tem essa missão pendente. Mas Crisão, por que você não fez esse Power Up antes? É só apertar 3 botão. Muito simples, meu consagrado, é porque a gente não tinha Stardust. O pai é pobre, né rapaziada? Eu acabei de acordar de manhã ali e eu vi um vídeo do Brandon Tanner fazendo... Gastando 5 milhões de Stardust. Só isso. E ele provavelmente... E ele não gastou toda a Stardust dele, tá? Ele ainda ficou com 10 milhões. E provavelmente ele não gastou essas 10 milhões porque ele não tinha com o que gastar. Mano, o cara que tem 60 milhões de Stardust, ele faz o que ele quiser da vida dele. Ninguém pode falar nada, ele tem 60 milhões de Stardust. Mano, se você conhece um cara que tem 60 milhões de dólares na conta, você vai falar que ele é louco de pagar um McDonald's pra rapaziada? É maluco, rapaziada. Não, se bem que se ele gastar 50 milhões dos 60 que ele tem pra pagar o Mac, aí já dá uma pegada. Mas vocês entenderam a analogia, rapaziada? O seguinte, a gente tá atrás de conseguir Stardust o suficiente e a gente tem quase o suficiente pra isso. Vou mostrar. Tamo aqui no parquinho do castelo, como vocês podem ter percebido já, e tem muitos pokémons pra gente dar shine check aqui e, obviamente, capturar. Mas olha só, rapaziada. Se a gente vir aqui no nosso Darkrai, vamos colocar aqui o guerreiro? Não, você não. Esse aqui, ó. Ele só falta... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar aqui no máximo. Só falta pra gente botar ali no máximo 458 de Stardust. Só que a gente já tem 430 mil. Então, só tá faltando 28 mil. A gente precisa de 28 mil de Stardust. Isso não é algo tão impossível de se conseguir. Então, é por isso que eu tô aqui na rua hoje, rapaziada. Obviamente, eu tô aqui também pra poder ficar andando de skate, porque eu tô ficando viciado em ficar dando rolezinho com fone de ouvido. Mas, a gente vai capturar esses pokémons aqui primeiro. Só tô dando shine check pra poder ser mais rápido pra vocês, porque eu sei que você tá geral cansado já de ver eu capturando pokémon. Então, quanto mais a gente otimizar essa parte... Oh, dedene! Ah, que lindo! Eu achei esse dedene muito fofo, rapaziada. Eu vou dar shine check aqui em tudo, rapaziada, pra depois, quando eu termino de gravar, eu só limpo tudo, capturo rapidão e vou partindo pra casa. Porque assim a gente acelera mais a nossa gravação e fica mais fácil de vocês entenderem o vídeo. Mas, beleza, ó. Já faz um tempinho que a gente não pega shine. Esse é o bom de quando o nosso objetivo tá atrelado a Stardust. Porque aí não tem nada a ver com sorte. É só perseverança mesmo. Porque a única coisa que a gente tem que fazer pra poder farmar Stardust é capturar o máximo de pokémons que a gente conseguir. E também coletar itens pra gente poder capturar os pokémons, porque a gente precisa de pokébola, né? Isso aí é óbvio. Mas de boa, rapaziada, isso aí a gente consegue. Como eu vim de skate, a gente pode vir aqui e também pode ir no outro condomínio. Lá também vai ter mais pokémons. Capturando aqui, mano, e capturando o outro condomínio, vai valer muito a pena. E eu tenho uma pequena carta na manga. Uma coisa que a gente pode usar, que eu já preciso fazer pra poder limpar a nossa bag, que é os pokémons que restaram de missões. Eu tenho feito muitos vídeos tentando fazer missões pra poder pegar shine. E um desses vídeos, a gente acumulou muitos pokémons no nosso coisinha de missão. Porque tem um porém, rapaziada. Quando você faz uma missão e clica pra dar o shine check, se você não capturar o pokémon, ele fica ali naquela aba de cima. Aquele quadradinho laranja ali em cima que tá escrito claim reward, ele basicamente tem todos os pokémons que eu não capturei guardado ali. Se eu clicar e capturar, vai continuar ligado. Eu clico e capturo, clico e capturo, clico e capturo. E só vai desligar e ficar sem botão quando eu capturar todos os pokémons que eu deixei pra trás. E tem muitos, muitos. O máximo que você pode acumular aqui são 100 pokémons. Depois disso, os pokémons começam a desaparecer e você perde. Então se você, por acaso, fez uma missão, pegou um 100%, não capturou e ele tá aqui e você pegou 100 pokémons depois dele, acho que uma hora ele some. É uma parada assim, tá ligado? Então, a gente vai capturar os pokémons daqui. Vou capturar os pokémons do condomínio do lado. Vou capturar os pokémons da missão. E o nosso objetivo é conseguir essa quantidade necessária de Stardust. pra gente dar o nosso power-up e finalmente conseguir o Darkrai 100% no level 50. Depois a gente bota a Best Butter pra ele ficar no level 51. Mano, só de pensar que depois dele tem mais uns 3 pokémons que eu preciso botar no máximo. Ai, ai, já está a 10, meu Deus. Não tem uma empresa que a gente contrata pra poder pegar a Stardust? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, cara. Eu não tô dando conta de pegar a Stardust. Mas tudo bem, rapaziada. É bom que movimenta o jogo e a gente tem objetivos pra cumprir. Mas beleza, ó. Shiny nenhum aqui, né? Então vamos capturar aqui as coisinhas que der e depois eu volto com vocês lá em casa pra gente poder terminar a nossa missãozinha, ver se os pokémons aqui aparecem. Se a gente pegar um Shiny também, eu volto pra mostrar, obviamente. E vamos que vamos, rapaziada. Caçada que segue. Bom, rapaziada. Estamos de volta. Conseguimos tudo que eu precisava, mano. Foi um dia incersante de caçada. E como um bônuszinho pra vocês aí, rapaziada. Além do jogo que vocês estão vendo aí, a gente conseguiu uma coisinha muito boa. Conseguimos missões de Vulab Shiny. Coisa linda, rapaziada. O Vulab tá sendo um dos nossos maiores objetivos aqui. Ele é um novo Shiny disponível no jogo e ele é muito complicado de se conseguir na forma Shiny porque ele só nasce nos ovos de 12KM e só. Eu nunca vi um Vulab spawnar e provavelmente ele vai ser difícil de aparecer nas raids. Então a gente tá com uma oportunidade gigantesca pra poder pegar ele em missões. Então todas as missões de Vulab que eu tô juntando, eu tô tentando fazer elas pra gente poder ter chance de pegar esse bichinho Shiny. Então, vamos sem enrolação. Pro Shiny chega aqui, rapaziada. 3, 2, 1. Vulabizada! Ai! Tá bom. 540. Vamos continuar. Segundo Vulabizada. Vai, meu guerreiro. Dá ali. Ai! Nossa, ele não veio aí no Shiny, moleque! Tudo bem, rapaziada. Tudo bem. Tudo bem. É o segundo. Agora, antes da gente já fazer o nosso Dark Riser no level máximo, vamos pro último Shiny check de Vulab. Urubuzada. Só brilhe, garoto. Se você brilhar, as pessoas vão gostar mais de você porque você brilha. Então, vai ser bom pra você. 3, 2, 1. Brilha, Vulab! Brilha, Vulab! Oh, meu Deus! Não faça isso pra gente! Vulab! Tudo bem. Respira. E vamos dá-lhe, rapaziada. Vamos dá-lhe. Farmamos bastante, galera. Farmamos muito. E conseguimos o que a gente precisava. 461 mil. É mais do que a gente precisava, mas pelo menos a gente não vai ficar com zero de Stardust. Não vai ficar com muita. Caraca, mano. É horrível. É horrível. Mano, eu não vou ter Stardust. Ai, eu não sei nem falar mais. Eu não vou ter Stardust nem pra fazer troca, mano. Nem pra fazer uma troca. Eu vou ficar muito zerado, mas tudo bem. Vamos que vamos. Faz parte. Vamos lá, rapaziada. Darkrai. Darkraizinho 100%. E vamos dá-lhe no guerreiro. Rapaziadinha, nosso meninão com 4.227 de CP. Eu lhes apresento. Darkrai 100% maximizado no LEGO 50. Com o terceiro ataque carregado, tá? Com o terceiro ataque carregado. Rapaziada, estamos com a Master League liberada. Esse moleque aqui vai cantar na liga. Ai, meu Deus do céu. Eu ainda não decidi se eu vou usar ele com Dark Pulse e Focus Blast ou com Slug de Bomb e Focus Blast. Porque, mano, Pokémon fada aparece muito e o Slug de Bomb pode ser muito bom. Só que Pokémon... Ai, só que o outro ataque é muito bom também, cara. Eu não sei nem o que usar. Só que esse aqui é a Legacy. Se eu trocar ele não volta mais. Eu vou ter que analisar uns alguns vídeos. Eu vou perguntar o Chilonha. O Chilonha é meu consultor pessoal, mano. Toda dúvida de PVP que eu tenho, eu pergunto pro Chilonha. Ele me responde na mó boa. Então, obrigado, Chilonhazão, rapaziada. Você também gosta de conteúdo de PVP, principalmente de live de PVP. Chilonha faz bastante live, faz bastante conteúdo. Então, se você quiser se informar, você pode... É uma ótima referência e faz conteúdo em português. Porque a maioria dos que eu assisto é em inglês. E aí não dá pra indicar muito pra vocês. Mas, bom, rapaziada. Tá, conseguimos. Cara, deixa eu ver aqui onde que ele ficou. Nosso rankingzinho aqui de Pokémons. Ah, tá. É porque tá como Darkrai. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Ele aparece aqui, ó. Atrás do iVital, mano. Ai... Caraca, esse iVital aqui não é o 100%, né? Não é o... Rapaziada, o iVital é bolado, tá? Mas tá aí, rapaziada. Nossa, tá ficando bonito, cara. Tá dando gosto de ver a nossa coleção. O bagulho tá ficando bonito. Bonito, rapaziada. Ai, moleque, bom. Bom, rapaziada. Tá aí. Conseguimos. Tô falando muito, rapaziada. Me desculpa. Vícios de linguagem.com.br. É pegado, mas a gente tenta. Galerinha, nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo Pokémon mais poderoso em questão de combat points. Coisa linda. Coisa... Lindo. Ó. Ó, você também é lindo. Ó, olha você, cara. Ó, mano. O nosso Xeranen tá mais forte que o Darkrai, mano. O Darkrai é um mítico. O Darkrai é um mítico. Não sei... Ai, meu Deus. Que coleção linda. Que coleção linda. E o que eu quero botar aqui também é esse aqui, ó. Que era você. Ai, que coisa linda. Tudo bem, rapaziada. Segurou. Segurou a emoção. Tá feito o nosso objetivo. Nossa missão foi cumprida. Rapaziadinha, muito obrigado a vocês que estiveram até aqui. Obrigado a vocês pela paciência. Muitas vezes eu faço aqui umas caçadas insanas. Pegamos o que a gente zera e o Pokémon 100%. Tudo bonitinho. E a única coisa que sempre falta é a Stardust. Mano, sempre falta Stardust. Eu preciso caçar Stardust, cara. E o pior é que eu tenho 50 incensos na minha bag. Mano, eu posso só passar as noites e noites com a Poké Plus. Sarneando de capturar que eu consigo muita coisa, mano. Mas eu vacilo. Eu vou começar a fazer isso, rapaziada. Vou começar a farmar todo dia. Todo dia. Um incensozinho. Eu sei que não é muitos Pokémons, mas já é alguma coisa. Pelo menos eu teria muito mais do que eu teria aqui. Então, a gente entenda. Rapaziada, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o like, rapaziada. Quando você se inscreve no canal, nossa família aumenta. E você ajuda demais o Crisão. Pelo amor de Deus. Dá essa força. Likezada. Se inscreve. Faça parte da nossa família. E se você está assistindo na televisão, tem três pontinhos aqui ou aqui. Que você clica e tem mais opções. Como, por exemplo, se inscrever e curtir o vídeo. Então, faz isso aí pra ajudar a gente. Fechou? Rapaziada, me despeço. O vídeo nessa, valeu, falou, tchau.